Fala galera, beleza? Arthur Manson aqui e vou mostrar como é que tá ficando a virar água, que já tá quase nos finalmentes. Então vou mostrar pra vocês o que que eu fiz nela nesses últimos dias. E bastante coisa mudou desde que a gente pegou a motinha, então vamos ver. Então vamos começar aqui pela traseira dela, né? Colocamos a placa, cortei o paralama, falta fazer essa ligação aqui dos fios. Fiz aqui tudo em inox, isso aqui eu ganhei do meu amigo Luiz, essa parte aqui da placa que era antiga da moto dele. Ele tinha uma Shadow lá nos anos 2000 e aí tinha esse suporte de inox, só que ficava lateral. E aí eu adaptei a lanterna aqui em cima e tive que fazer um pouquinho maior porque as placas aumentaram. Então essa foi a primeira coisa. Também coloquei um filtrinho, né? A galera falou bastante do meu filtro aí. Botei um filtro esportivo da Twister, tive que fazer algumas adaptações aqui pra ele entrar, mas deu tudo certo, né? Coloquei uma borracha e também cortei o paralama da frente. Ó, o motoca tá assim, ó. Então cortei o paralama da frente e o de trás. Bengalinha tá alongada, né? Com a bengala da XTZ, então ela ficou maior. Ficou uns 10 centímetros maior. Ó. E o visual da motoca tá assim. Então, tem algumas coisas pra fazer, né? Tem. Eu ainda quero fazer agora o que é, digamos, os mais caros, né? Que seria trocaguidão. Quero realocar o velocímetro. Chegou o cabo, eu quero até testar ele. Então, tem algumas coisas que eu ainda quero fazer. Mas, de uma maneira geral, ó. A motoca tá assim, ó. O visualzinho dela ficou bem bacana. Eu curti. Ah, não sei se eu já tinha mostrado no outro vídeo, mas tirei o freio da frente. Então, ficou só com o freio traseiro. E a motoca ficou assim, ó. Eu curti bastante esse resultado. É, o pneuzão de fusca pra mim dá uma graça na motoca. Ó. Eu achei que ficou show de bola. E aí, curtiu? Você gosta do tipo de conteúdo? Se inscreve, curte, compartilha. Manda pra aquele teu amigo que tem uma viraguinha e quer reformar com baixo orçamento. No final, no último vídeo, eu vou falar quanto que eu gastei nela geral. Tá? Mas isso vai ser lá no último vídeo. Então, valeu, obrigado e até o próximo vídeo.